Sem estrela e sem João Vítor, o Vasco encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Fortaleza. Terá jogadores que vão voltar à relação após terem ficado fora. Também tem menino da base tendo chances com a lesão do João Vítor. Zaga que será formada contra a equipe do Fortaleza não agrada muito a torcida não. Mas é o que tem para jogar nesta quarta-feira. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Já te convido a se inscrever no canal, se você não é inscrito. A se tornar membro, nos ajudar a manter esse canal no ar. Muito obrigado mesmo pela moral. Sempre que você puder ajudar, compartilhando também, trazendo novas pessoas para o nosso canal, eu ficarei muito grato a você. E olha, o Vasco hoje encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Fortaleza. O Vasco e o Fortaleza jogam nesta quarta-feira, às 8 da noite, em São Januário. O que é que acontece? O Vasco, o João Vítor está fora. A gente já falou aqui que é no mínimo seis semanas para que o João Vítor volte a jogar pelo Vasco. Sfalque, muito importante. E o Vasco perde muito na zaga. O Estrela, que estava treinando normalmente, inclusive treinou, por opção da comissão técnica juntamente com o Décio, ficou de fora. Apesar de não ter sido detectada nenhuma lesão no exame de imagem, o Vasco optou, como eu já falei, por meio da sua comissão técnica do Décio, deixar o Estrela fora desse jogo. Então ele está fora, ele não vai para a partida. Em contrapartida, a gente terá, obviamente, substitutos. No jogo, é bem provável que o Paie seja o substituto do Estrela, jogando ali ao lado do Addison e do David, que deve voltar ao time titular depois de ficar suspenso no jogo contra o Bahia. Lembrando que o David volta já pendurado com o cartão amarelo. Já na zaga, a probabilidade é que a gente tenha uma zaga que a torcida não gosta muito, mas infelizmente é o que a gente tem agora. O Léo, o Léo Pelé, deve voltar à equipe titular. Isso por quê? As outras opções, a gente vai olhar. A gente tem o Rojas, vai ter que ter o menino Luiz Gustavo. Eu apostaria nos meninos da base, até pelo momento do Léo, jogando de casa e tudo mais. Mas o Rafael Paiva vai optar pelos treinamentos que ele deu essa semana aí, no Léo ao lado do Maicon na zaga. Então, essa é a bem provável aí, a formação da zaga do Vasco da Gama. Também teremos novidade no banco de reservas, a relação, né? O Luiz Gustavo foi relacionado pelo técnico Rafael Paiva para o jogo. Outro que volta a ser relacionado é Praxedes. Praxedes também foi relacionado pelo querido Rafael Paiva. O próprio Cleiton também está relacionado. O Puma Rodrigues voltou a ser relacionado. Eu questionei isso na semana passada, porque é o seguinte, no jogo passado, na verdade, o que o Paulo Henrique tinha fazendo, tinha um jogo muito ruim. Só que não tinha ninguém no banco para substituir o Paulo Henrique. E aí, ele volta com o Puma Rodrigues a ser relacionado para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. A provável escalação do Vasco é que o Vasco joga com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, voltando para jogar de lateral. Hugo Moura, JP e Paiei, com a possibilidade até do Matheus Cocão entrar no lugar do Paiei e aí o JP ser adiantado. Addison, David e Verrete. Essa é a provável escalação, porque ele testou outras formações, inclusive, como eu falei aqui, com a possibilidade até do Matheus Cocão entrar no meio, o JP ficar ali como armador também, o próprio Puma Rodrigues jogando pela lateral. Enfim, alguns testes foram feitos, mas essa é a provável. Não quer dizer que amanhã ele vai jogar com essa escalação. É a provável, é o que foi testado durante a semana. Até porque na semana passada a gente falou aqui com vocês, né? Olha, está rolando o teste do JP titular, o Piton pode jogar um pouco mais à frente, a gente tinha dito aqui. E o Rafael Paiva gosta de fazer esses testes para que o nosso Vasco tenha uma forma de jogar e ele consiga chegar a uma situação de ter um time mais equilibrado. Mas hoje é provável que esse time esteja em campo. Falo novamente. O Vasco perde muito com a saída do Estrela. O Vasco perde muito ainda, muito, muito mais com a saída do João Vitor. O Vasco vai ter que urgentemente procurar zagueiro. Não tem nem o que pensar. A gente tem que ter zagueiro. Olha, a lesão do João Vitor a gente ficou com o Léo, Maicon, Rojas, os três são questionáveis. Aí a gente tem dois meninos da base, Luiz Gustavo e Lindo. É complicado, é complicado. Vai ter que contratar zagueiro. Ainda tem a possibilidade de alguns desses saírem. Então, o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar zagueiro, porque senão vai ficar complicado para seguir nesse campeonato aí. Então, acho que urge a necessidade do Pedrinho, juntamente com o Marcelo Santana, que deve ser o novo diretor do Vasco, contratar zagueiro. O Vasco precisa contratar mais um ou dois zagueiros, no mínimo. No mínimo. Está complicado. E a gente sabe, como eu sempre falo, a galera sempre fala, vai contratar muito, para que se a gente já tem muito? Olha aí as lesões. Quando eu falava no início do ano de contratar volante, uma semana depois o Paulinho se machucou, depois da outra semana o Jair se machucou. E aí eu falava, olha, como eu falo, o elenco tem que ser extenso. A gente hoje tem problema até hoje. E agora é questão da zague. Sem o João Vitor, a gente tem muitos problemas. Então, é preciso contratar. Eu sei que muita gente, às vezes, não gosta, mas a gente tem que saber fazer gestão de elenco, gente. Eu sei que muita gente, às vezes, fala, vai contratar demais, conta fulano, se eu quero, a gente já tem muito. Está vendo aí? Ter sempre sobrando não é demais. E hoje a gente está precisando de zagueiro, não vai ter que jogar com opções que a gente não tem tanta confiança, porque as opções que a gente tem são essas. Então, fica clara a necessidade de contratar zagueiros pelo Vasco da Gama. E a comissão disciplinar aplicou uma multa de 7.500 ao Vasco da Gama por objetos arremessados no gramado durante a partida contra o Vitória. A galera arremessou alguns objetos quando o Vasco fez o gol. E isso foi relatado na súmula. Não é a primeira vez, nem vai ser a última, porque, infelizmente, a gente tem esse problema lá em São Januário. Mas o Vasco aí teve essa multa de 7.500. A pena ainda pode ser, cabe ainda recurso, pode ser recorrida pelo Vasco da Gama. Então é isso, estamos juntos. Hoje o nosso vídeo saiu um pouco mais tarde, saiu no meio termo, porque aqui é feriado. Estamos em feriado na Bahia, então resolvi gravar o vídeo aí no meio termo para a galera trazer informação. Se a gente tiver uma nova informação lá, no fimzinho da noite a gente traz para vocês. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Saudações Vascaína. Se inscreve no canal, hein? Dê uma moral para a gente. Compartilha bastante os nossos vídeos. E valeu. Até a próxima.